Bom dia a todos, a todas e todos. Estamos hoje no quarto dia do nosso simpósio Quadrinhos de Sexualidade, que vem sendo coordenado diretamente pelo NUPEC. Entretanto, nós estamos tendo também apoio de dois outros grupos de extrema importância. Um é as ASPAS, que é a Associação Nacional de Pesquisadores e Arte Secundicial, e também a editora Noir, que vem nos presenteando com 30% de desconto na aquisição de qualquer uma das obras que estão sendo comercializadas no site, e estão também com um frete grátis. Nesse caso, aproveito já adiantando as dúvidas, para vocês poderem adquirir esses 30% de desconto, basta enviar um e-mail que consta no site da editora Noir, indicando que vocês são participantes do simpósio Quadrinhos e Sexualidade. Bem, relembrando que cada palestrante terá de 20 a 30 minutos para a sua apresentação, e as perguntas ficarão ao final. Sem mais delongas, o passo agora para a Nathane Nogueira, que irá apresentar o trabalho a inserção das mulheres no mercado dos quadrinhos. Uma análise histórica. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Nathânia, eu sou historiadora de formação, trabalho com quadrinhos já tem algum tempo, e eu preparei hoje uma apresentação fazendo um balanço geral sobre a questão da inserção das mulheres nos quadrinhos, pegando o Brasil e outras regiões, não todas, mais uma amostragem, para a gente poder falar um pouco sobre a questão da própria presença das mulheres na produção de quadrinhos, e de como essa presença vem sendo revelada com mais clareza nos últimos anos, através das pesquisas feitas no campo da história das mulheres, na história das mulheres nos quadrinhos. Então, como eu falei, a gente vai falar nessa apresentação sobre a questão da inserção das mulheres nos quadrinhos a partir de uma visão, vamos colocar assim, histórica. Falando um pouco sobre essas mulheres, eu vou começar com a, talvez a principal referência que a gente tem com esse campo, que é a Trina Robbins. Trina Robbins, que é quadrinista, e que se tornou uma historiadora dos quadrinhos nos Estados Unidos, ela foi a primeira pessoa que levou a sério essa questão de onde estão as mulheres no mercado de quadrinhos. Quando ela, na indústria, quando ela foi indagada, ela indagou por que as mulheres não estão aparecendo nessa história. E ela coloca o desafio de buscar, pesquisar, onde estão as quadrinistas, porque a memória dela de infância, ela se lembrava de muitas delas. E quando as pessoas falavam sobre quadrinhos, não referiam as autoras, as mulheres que trabalhavam na indústria. Mas é bom, assim, eu gosto de colocar uma coisa mais ampla. Quando você fala em trabalhar na indústria dos quadrinhos, você tem as roteiristas, tem os desenhistas, as letristas, cada um, cada função dentro dessa indústria, ela tem uma importância no produto final. Então, essas mulheres são mulheres que devem ficar registradas. E esse registro é uma coisa muito complicada. A Trina Robbins levanta essa questão dos Estados Unidos, e essa questão acaba sendo levantada em outros países também, inclusive o Brasil. A memória dessas mulheres é uma coisa que tem importância. Por quê? Porque compõe um quadro geral. Você vai falar da história dos quadrinhos e deixar as mulheres de fora, é você deixar uma lacuna que precisa ser preenchida. E aí são mulheres que, infelizmente, elas não têm nem rosto muitas vezes. Então, aqui, eu gostaria de falar da questão desse pioneirismo. Você tem muitas pioneiras, muitas mulheres que, de lá atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, tiveram um papel importante na indústria, foram pessoas que contribuíram de forma significativa, mas a memória delas praticamente está desaparecida. E buscar essa memória é muito difícil. Eu falo por experiência própria, é muito difícil. Eu, há um tempo atrás, eu tentei recolher dados sobre a Helena Fonseca, que foi uma quadrinista que trabalhou muito com aventura e com terror no Brasil, cujos personagens, os quadrinhos, fizeram muito sucesso. E, é assim, até a data de nascimento dela é difícil de achar. Eu não consigo achar dados dela, uma foto, uma imagem. O que ficou dela para a gente, o legado dela é o trabalho dela. O trabalho dela está ali. Então, é uma coisa que chega a gerar um certo desconforto. Uma pessoa que tem um trabalho tão volumoso, uma pessoa que contribuiu tanto, e a gente não consegue uma foto, uma imagem dela. A data de nascimento dela, a gente não sabe se ela está viva ou se ela está morta. E é uma coisa muito complicada. As pessoas que a conheceram, as pessoas que tiveram contato com ela um determinado tempo atrás, não sabem dela. Com a própria família, a gente não sabe como contatar. Então, pesquisar essas mulheres é muito complicado. Você pensa assim, ah, mas se tem a obra dela, o importante é a obra. Eu não acho. Eu acho que você deve sempre trabalhar o autor com a obra, porque senão é um trabalho que vai ser incompleto. O autor é parte significativa desse mundo. Então, falar do quadrinho e não poder falar da obra é complicado. E aí você vai ter, estou falando dela aqui, mas na França, Alemanha, Suíça, você vai encontrar vários países onde os vestígios dessas mulheres são complicados, são difíceis de achar. Então, muitas vezes tem um nome, às vezes a data de nascimento, quando morreu, mas a biografia dela é uma coisa que ainda está em suspenso, em interrogação, e em muitos casos, talvez nunca seja escrita, pela ausência de documentos, de registros disponíveis, porque nem sempre a família aguarda. Muitas vezes, a Michelle Perrault fala, muitas vezes as próprias mulheres, elas eliminam os registros que elas fazem, os diários, as cartas, elas acabam se descartando, ou a família descarta. Então, é difícil você fazer essa história, vamos dizer assim, íntima, conhecer mais um pouco dessas mulheres. Aqui, eu trouxe três exemplos, de que a gente pode falar de pioneiras nos quadrinhos, aqui no caso do Brasil, a Pagu, a Patrícia Galvão, as tiras delas foram publicadas no Homem do Povo, no jornal periódico de 1930. Uma que, a Giselda de Melo, ela contribuía com quadrinhos, criou personagens para o Tico-Tico, em 1944, e chegou a trabalhar também na televisão. Ela é uma pessoa, assim, que teve uma marca, deixou uma marca muito forte, tanto nos quadrinhos, quanto na televisão, nos anos 40, 50, 60. E a Cida Godoy, que foi uma fantástica quadrinista, que pegou, ou transformou o folclore do interior de São Paulo, da vivência, as memórias dela, quando de criança, em contos de terror, que fizeram muito sucesso nos anos 70. E aí, bom, vamos falar de, vou soltar algumas, algumas particularidades sobre essas mulheres quadrinistas, algumas ainda vivas, outras que já nos deixaram, como o caso da Cléber Téchet, que nos deixou aí, recentemente. Cléber Téchet foi uma pioneira nos quadrinhos, começou a publicar em revistas, nos anos 60, ela publicava quadrinhos para adultos, uma coisa que vai ganhar muita importância na França, vai ganhar um público relativamente grande, nos anos 60, 70, em diante. e ela tem uma particularidade sobre ela, que eu gosto muito, ela tem uma produção e uma história, uma biografia muito interessante, mas uma particularidade dela, ela foi a primeira pessoa a ter sucesso na autopublicação. Primeira pessoa, não é a quadrinista, é a primeira pessoa mesmo, entre homens e mulheres, a primeira que vai ter sucesso na autopublicação. Ela se autopublicou, e ela conseguiu gerir a sua produção de uma forma inédita, um sucesso muito grande. A Cléber Téchet ganhou o mercado, se autopublicando, sem estar presa a nenhuma editora, a nenhum contrato específico, e ela vai fazer um grande sucesso e vai se manter como um quadrinista de prestígio, publicando o que ela queria, e com uma distribuição relativamente considerável. E uma autora publicada em vários países, lida em vários países, e que serviu de inspiração para várias gerações de quadrinistas, assim nos anos 70, anos 80, e até mesmo hoje a produção dela é considerada referência. Ainda a França, uma coisa que um detalhe, que algumas pessoas conhecem, mas não sei se todos, a França é um país ainda muito sexista com relação à participação das mulheres nos quadrinhos. Tanto que, para combater esse sexismo, você teve a criação da fundação, da Associação Artemisia, que criou o Prêmio Artemisia, que todo ano, dia 9 de janeiro, se não me engano, eles premiam os melhores quadrinhos feitos por mulheres, publicados na França. E são quadrinhos excelentes. Eu já tive a oportunidade de participar de uma das premiações, e eu sempre tenho acesso, todo ano, à lista dos finalistas, e são quadrinhos maravilhosos, de qualidade muito grande. que entram em choque com certos preconceitos com relação à produção das mulheres na França. Em 1916, teve uma grande polêmica em Anguleme, por causa da ausência das mulheres na lista, na listagem final para o grande prêmio, para o Grand Prix. E essa polêmica, ela acabou dando impulso a um movimento que está até hoje crescendo, que está dando mais espaço para as mulheres. Inclusive, a gente vai ter a premiação em 1919, depois de muitos anos, uma mulher vai ser premiada novamente. E o espaço também foi cedido e aumentado na França para essas mulheres, que ainda ocupam um espaço relativamente pequeno dentro da produção nacional. Se eu não me engano, está algo em torno de 30%, entre 25% e 30%. Mas foi um grande salto, tá, gente? Há 10 anos atrás, você tinha aí menos de 20% de mulheres participando do mercado. Na França, hoje, você tem quase 30%. Em termos da história dos quadrinhos na França, das mulheres, é um avanço. Mas se a gente pensar bem, é um número ainda muito pequeno para um país que tem uma tradição nos quadrinhos como a França tem. E aí, a gente vai pegar para uma outra realidade. É a realidade na Suécia. A Suécia tem um investimento muito grande na produção de quadrinhos. Inclusive, você tem um orçamento do governo destinado justamente a isso. Na televisão, horário nobre, você tem programas especializados para resenhar quadrinhos. Eles discutem. Como você discute um filme, eles discutem num quadrinho lá. E os autores têm a possibilidade de publicar tanto no país quanto no exterior. Geralmente, a publicação lá é feita em duas versões, em sueco e em inglês, porque o idioma sueco limita o mercado, mas o inglês ou mesmo o francês abre para que o autor possa ser republicado em outros países. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo da Libes Tronquist, que é uma autora fantástica, faz um trabalho muito legal com quadrinhos feministas e quadrinhos que têm um potencial, inclusive, pedagógico. Ela pesquisa, faz a fundo, ela faz análise sociológica, histórica, psicológica, para montar as narrativas. Ela é publicada em diversos países. No Brasil, ela tem duas obras, inclusive, essa, Origem do Mundo, são publicadas aqui. e ela é uma das autoras suecas mais lidas no mundo, e vende muito. Na França, a gente tem a Anneli Funak, que é uma autora que está sempre publicando anualmente, lançando na França. Então, são autores de um país pequeno que investe muito nos quadrinhos e que dá um espaço muito grande para as mulheres. Por lei, por lei, as editoras têm que reservar pelo menos 50% de cotas para mulheres. As mulheres têm 50%. Então, existe aquela ideia de paridade, metade da nossa indústria reservada às mulheres. Mas, elas estão ocupando mais da metade. Elas estão liderando essa indústria dos quadrinhos e fazendo muito sucesso, tanto na Escandinávia, em geral, na Europa, quanto também em outros países. E aí, eu falando da Anneli Funak, ela é uma autora que eu gosto muito, tá, gente? Eu gosto muito dela, tenho obras dela, que eu gosto da sensibilidade, a forma como ela tem um trabalho até autobiográfico, quando ela pega certos temas, o estilo dela me agrada muito, tanto o estilo da escrita quanto da arte, né? E ela tem, ela, ela, numa, numa conversa que eu tive com ela, umas perguntas que eu fiz para ela um tempo atrás, ela, ela fez até uma comparação, né? Que ela, quando foi, começou a publicar na França, começou a ir para a França para lançar seus livros e tudo, ela levou um choque muito grande da realidade das mulheres nos quadrinhos na Suécia, era muito diferente da realidade dos quadrinhos das mulheres na França, tanto para o espaço editorial quanto para o tratamento que elas recebiam lá. E, vamos à Coreia do Sul, ou Leste Asiático, eu não, a Valéria Fernandes está presente aqui, a especialidade dela é Japão, eu não me arrisco muito a falar do Japão, embora eu saiba que no Japão as mulheres têm uma importância muito grande no mercado do mangá, muito, muito grande. Mas a Coreia do Sul, eu já tenho alguns estudos sobre os webtoons e os manhuás, então eu me arrisco a falar de lá, até porque lá a gente tem um crescimento, assim, muito rápido da participação das mulheres na produção de quadrinhos, principalmente por conta da criação desse novo gênero, tipo de forma de fazer o quadrinho para o webtoon, que é o quadrinho feito para leitura no smartphone e tem uma saída muito grande dentro da Coreia, é exportado para outros países, é fácil acesso, você tem webtoons que estão em vários idiomas e é também um produto transmidiático, muitos autores têm as suas obras adaptadas para séries, para filmes, para jogos, então é um mercado muito grande, é um mercado muito amplo, é um mercado trilionário, bilionário, trilionário, rende muito, os autores que são autores que estão de ponta, eles têm salários, assim, vamos dizer assim, valem muito a pena, é um trabalho que se faz em casa, é um trabalho que você não precisa estar no estúdio para poder realizar e a participação das mulheres na produção de webtoons é muito expressiva, muito, muito expressiva mesmo, de todos os países que a gente passou por aqui é o lugar onde elas mais se destacam, e você tem aí uma diferença, assim, que eu falo que é muito significativa, há 10 anos atrás, 30% das pessoas que produziam quadrinhos na Coreia do Sul entre quadrinhos feitos para impressão normal e webtoons era de mais ou menos 30% a 35%, hoje, elas representam na última pesquisa realizada em 2021, 66,5%, a maioria delas trabalha com webtoons, a gente tem autoras como a Kim Jean-Tung-Pin, que é publicada aqui no Brasil com muito sucesso, autora de grama, a espera, Jim, que faz muito sucesso aqui no Brasil, ela é muito vendida aqui, mas e os webtoons também são muito consumidos no mundo todo, mas o mercado, o mercado, o próprio mercado sul-coreano, ele é muito forte, praticamente, 70% da população consome esse tipo de quadrinho, esse tipo de mídia, e aí existe um incentivo tanto do governo, da parte de vista econômico quanto cultural, e lá o quadrinho é realmente indústria, ele é produção, praticamente, produção em série, em massa, diferente de outros lugares, que apesar de ser uma indústria, ainda se dá um pouco mais de valor e relevância à questão artística, a produção, a qualidade, não apenas do desenho, mas a narrativa também. E, finalizando, o Brasil, o Brasil, a gente pode dizer que nos últimos dez anos, colocar dez anos aqui, colocamos só uma década, as mulheres têm invadido a cena dos quadrinhos, de todas as formas. Os festivais de quadrinhos, como o FIC, que aconteceu agora, você tem os grandes festivais que estão acontecendo ainda esse ano, a presença das mulheres é muito grande. Elas estão produzindo uma quantidade relativamente maior de quadrinhos a cada ano. Você tem, aqui, eu coloquei um quadrinho da Carol Ito, uma autora que eu gosto bastante. a forma de divulgação desses quadrinhos, ela tem variado muito. Você tem muitos quadrinhos sendo publicados no Instagram. Eu mesmo acompanho séries de quadrinhos no Instagram. Você tem quadrinhos que estão sendo lançados no Catarse. Você tem quadrinhos que são disponibilizados gratuitamente. Você tem desde Webtoons Webcomics, as mulheres estão encontrando nos quadrinhos uma forma de expressão livre. E, muitas vezes, uma coisa que começa de forma despretensiosa e acaba atingindo um público grande. A gente tem autoras de várias partes do Brasil que estão fazendo um sucesso muito grande com o seu material. Às vezes, um material que tem uma certa militância com relação ao feminismo, às vezes, um material puramente autobiográfico, mas que tem um público. tem um público que apropria desse quadrinho, que se identifica com ele. E, no Brasil, dados, dados, assim, sobre participação de mulheres, não é tão preciso quanto, não são tão precisos quanto na França, na Suécia, na Coreia do Sul, mas eu achei uma notícia, um vídeo no YouTube falando sobre um número em torno de 35%, hoje, de mulheres participando. Mas eu, particularmente, não tenho como provar isso, teria que fazer uma pesquisa bem extensa para isso, acho que, possivelmente, é mais do que isso. Mas uma média de 35% hoje a gente tem de produção de quadrinhos por mulheres. E, assim, eu finalizo aqui falando que eu acho que a tendência dos mais variados tipos, atendendo os mais variados gostos, as mulheres estão presentes em todos os gêneros hoje. Não existe hoje uma coisa, que eu acho também que nunca existiu, de falar que esse quadrinho é um quadrinho específico para mulheres, as mulheres estão na aventura, elas estão no terror, elas estão na ficção, na fantasia, elas estão fazendo autobiografia, quadrinhos históricos, como sempre fizeram, só que ganhando um pouco mais de visibilidade. E eu torço para que, até pelas condições que nós temos materiais hoje, a questão da informação, a memória delas possa estar presente para as próximas gerações poderem não ter, pelo menos, uma imagem de quem produziu aquela obra que está sendo lida ali, porque o quadrinho ele é um produto um produto um produto que ele não tem época, né, assim, embora ele seja, ele tenha marcos, né, produzir determinada época e tal, ele pode ser lido em qualquer momento. Então, o quadrinho, ele é uma fonte para a gente que trabalha com a história e ele é uma forma de leitura que pode agradar ao leitor de qualquer época, de qualquer momento, dependendo daquilo que ele espera, do produto que ele está consumindo. Então, eu espero não ter passado o tempo que eu não... Passamos, então, agora, né, a palavra para a professora Conceição Pires, que irá apresentar o trabalho As Mulheres no Humor Gráfico Brasileiro. E, aproveitando a oportunidade, né, gostaria de compartilhar a minha errata, né, até coloquei aí no site, no chat de vocês, tá bom? A Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, tá? Eu sei que tem algumas perguntas, mas, como, né, comentado anteriormente, elas ficarão ao final das palestras. É, eu quero agradecer o convite para participar dessa mesa e pedir desculpas, porque essas coisas acontecem, né, mas, quando começou a mesa, acabou a energia elétrica aqui, e eu estou com, utilizando o telefone, e aí a minha apresentação que eu tinha elaborado, eu não vou conseguir apresentar, eu não tenho essa, não tenho condições de fazer isso agora. Então, eu peço desculpa por isso, e vai ficar exclusivamente uma exposição oral. Eu vou tentar acompanhar aqui algumas coisas que eu tinha programado para discutir, porque o meu objeto de estudo, eu sou historiadora, de formação, mestrado, graduação e doutorado, depois doutorado em história, e desde a graduação que eu estudo humor gráfico. Dentro desse campo amplo, que são os quadrinhos, eu tenho me dedicado a explorar melhor as questões relativas ao humor gráfico. No campo da história, existe um campo específico de pesquisa que se chama, a gente define como a história cultural do humor, que já está consolidado nos estúdios históricos aqui no Brasil desde os anos 90. E aí ele encontrou um campo profícuo de expansão a partir das questões abertas pela chamada história cultural, que é aquela história que eu estudo que se dedica às práticas e aos processos de constituição identitária e de construção do sentido do mundo social. Então, nesse campo de estudo da história cultural do humor, as manifestações humorísticas são pensadas como operações intelectuais. Então, geralmente, eu defino as artistas humorísticas que eu estudo ou os artistas como intelectuais humorísticas. Então, a gente compreende que são formas de apreensão e de estruturação da sociedade em que se insere e que o humor, as manifestações humorísticas, elas nos facultam condições para acessarmos representações culturais da época em que a gente vive. Então, é um campo profícuo, é um campo consolidado, que apresenta um aspecto importante que é muito importante para os estudos históricos, que é a pluralidade das fontes que a gente pode empregar para isso. A gente tanto pode utilizar livros de piadas, periódicos, biografias, e por aí vai coleções pessoais. Então, ele amplia as fontes do estudo, como também eles nos, que é uma coisa muito delicada em geral para os historiadores, que eles nos levam a quase que o imperativo para quem estuda humor gráfico, assim como para quadrinhos, a questão interdisciplinar. A gente precisa ser interdisciplinar para estudar humor gráfico. Então, a gente, quando vou entrar nesse campo, a gente percebe vários estudos sobre humor gráfico, com um grupo dedicado a pensar os suportes empregados para veicular esse tipo de produção, e, por outro lado, a gente vai encontrar um grupo de estudo voltado para histórias de vida de humoristas, trajetórias, redes de sociabilidade, por aí vai. Mas, em ambos os campos, uma coisa que se destaca e que eu tenho trabalhado sobre isso, me debruçado sobre isso, é a ausência, ou a, não é a ausência, não é a palavra correta, mas a produção mínima existente sobre cartunistas mulheres. Embora, apesar do grande número de mulheres que ocupam um espaço expressivo nesse campo artístico. Então, para a gente não falar, não correr em algumas omissões, em omissões, a gente destaca alguns estudos que são relevantes, desenvolvidos por pesquisadoras contemporâneas, como a Alva Valéria Tinoco, a Cintia Lima Crescência, a Maria de Fátima Campos, a Natânia, embora ela se dedique aos quadrinhos e não ao humor grave, tão pontualmente, ao contrário da Cintia e da Valéria, por exemplo, mas ela também contribui significativamente nesse campo e os meus trabalhos também eu posso me encaixar nesse grupo. A Cintia Crescência, ela fez uma pesquisa que se chama, ela publicou essa pesquisa num artigo chamado As Mulheres ou o Silêncio do Humor e ela apresentou alguns dados que foi o que me levou ao projeto que eu estou tentando desenvolver agora, que ela fala sobre, ela fez uma pesquisa em coletânea sobre o humor gráfico no Brasil e essas coletâneas elas caracterizam por ter assim, apresentar o objetivo de reunir os grandes nomes do quadrinho na história do Brasil. E ela foi olhar isso com mais cuidado para ver a quantidade de mulheres que aparecem nessas coletâneas. Então, a mais antiga que ela achou é de 68, eu vou citar só rapidamente, eu até tinha preparado material para apresentar as imagens, mas enfim. A mais antiga é de 68, que se chama Dez e o Humor, não tinha nenhuma mulher, não cita nenhuma mulher. Na Antologia Brasileira do Humor, que foi publicada em dois volumes, em 76, que são 507 páginas, constam 84 nomes, mas só dois são de mulheres, que é o da Cissa e da Marisa. Na Enciclopédia dos quadrinhos, que são 15 e 24 páginas, aparecem 27 mulheres, sendo nove brasileiras. Tem um livro chamado História do Brasil através da caricatura, que tem 774 páginas, são reproduzidas 185 charges, 56 chargistas diferentes, mas são todos homens. E tem um livro chamado Entre Sem Bater, o Humor na Imprensa, do Barão de Tararel Pasquim, que foi lançado em 2004, e que a gente vai identificar ali 92 homens, sendo uma única mulher, que é a Anaí Tefé, e que é a pioneira, a Anaí tem uma história que a gente, é consolidada, já a história dela, é a pioneira a publicar o humor gráfico na imprensa brasileira, mas que ali aparece, a sua biografia, ela fica quase que restrita à condição de filha e de esposa. Ela é a filha de um herói de guerra e a mulher do presidente. Então, com base nesses dados da Cintia, a gente pode confiar que a gente tem um problema, a gente tem um problema de disputa de memórias e de narrativas, em que determinados grupos insistem, tanto no controle como na tomada da memória e da palavra. Então, e as implicações desse processo, que parece tão óbvia, elas ganham contornos muito mais acentuados se a gente pensa, por exemplo, no humor gráfico produzido em determinados momentos históricos, como a ditadura no Brasil. Quando a gente vai pensar a ditadura, a gente ficou consolidada a definição de que ali, naquele momento, existia, constituiu um humor de resistência. Mas, esse humor de resistência, ele se limita ao Pasquim, que pleiteava, colocar, mas que em evidência algumas críticas à ditadura militar, mas que tinha, e que se advogava, produzia, defendia que estava produzindo um humor subversivo de resistência democrática, mas que quando a gente vai analisar o conteúdo, é um humor com características misóginas, racistas, inclusive, muitas delas racistas, e até às vezes antifeministas. Então, nesse processo de esquecimento, o que a gente pode dizer que foi de obteração do humor produzido por mulheres, a gente entende que houve uma ressignificação do papel do humor gráfico na recente história brasileira, política brasileira, que colocou de fora o engajamento de um conjunto de cartunistas que atuaram, por exemplo, nos jornais feministas e que trazia para o centro do debate não só uma crítica direta contra o autoritarismo da ditadura militar, mas aquele autoritarismo presente na estrutura social brasileira e que se expressa na nossa vida, no cotidiano das mulheres, na divisão sexual das atividades domésticas, na definição dos padrões normativos que deveriam reger as condutas feministas. Então, tendo em vista a importância e a fecundidade desse campo de estudo, é que eu tenho desenvolvido uma proposta de construir um corpo documental reunindo biografias, trajetórias e a produção gráfica de mulheres cartunistas que publicaram nos últimos 50 anos. É um projeto que eu tenho desenvolvido em parceria com a professora Cíntia Crescêncio, que é da UFABC, e que, além de reunir a obra, elaborar, discutir a sua obra, analisar essa obra. Então, a gente vive num, embora a gente vive num cenário bastante efervescente, de vasto uso da internet, a promoção, e que isso favorece a promoção do trabalho de cartunistas jovens, uma coisa que nós, pesquisadoras, identificamos é a dificuldade, e a Natália foi a melhor abreadas que eu tive, porque ela, falou nisso, a gente continua sem pesquisas sólidas e extensas que tentem inventariar as produtoras do humor gráfico que deixaram registros no século XX, ou entrando no século XXI, que já é o meu caso. Então, a gente entende que a gente precisa de iniciativas que procurem sistematizar o que se produz atualmente, e o mais difícil ainda é quando a gente insere uma categoria dentro dessa produção, que é a produção de humor feminista. Aí é que a gente tem maior dificuldade ainda, porque até às vezes as próprias artistas não se definem como tal, embora o seu trabalho expresse as demandas desse grupo, de grupos feministas. Mas, num contexto contemporâneo, dada a efemeridade das redes sociais, isso fica ainda mais difícil. O que a gente propõe, a gente tem proposto fazer, é um trabalho de genealogia da produção artística de mulheres cartunistas contemporâneas. Quando a gente fala em contemporâneas, a gente pensou mesmo a partir dos anos 60, e que já é muita coisa, já tem um material bem constituído. E genealogizar, nessa perspectiva, é um esforço de reconstrução das referências, de filiações, de pertenças, que além de propiciar estabelecimento de conexões com o presente, ajuda a gente a identificar permanências, mudanças, continuidades e, por vezes, os futuros. Esse propósito de recuperar aspectos da vida e da obra gráfica de artistas e mulheres no campo do humor, especialmente no humor gráfico, ele está sendo inédito no Brasil no campo do humor gráfico, mas a gente entende que tem vários trabalhos que buscam consolidar a memória de artistas do campo dos quadrinhos, mas dentro do humor gráfico a gente não encontrou aqui no Brasil essa preocupação com a genealogia. Mas, ao contrário, ela tem sido abraçada fortemente por diferentes coletivos da América Latina e da Europa, que têm um recorte mais amplo e alguns envolvem cartunistas, quadrinistas também e ilustradoras de forma geral. Isso não é um trabalho recente, segundo uma pesquisadora argentina, Elisa Maclubb. Em 1988, a gente vai encontrar a Associação de Mujeres e Robins, que, em colaboração com a ilustradora e quadrinista Marica Vila, organizou a exposição Papel de Mujeres. E aí, essa Marica Vila é espanhola. foi uma das primeiras, um dos primeiros projetos nesse sentido. Depois, essa Marica Vila, ela criou o coletivo de autores de cómico e que tem o mesmo objetivo, de recuperar as obras de artistas esquecidas pela história hegemônica e, de forma conjunta, ampliar o mercado do cómico, tornando, na perspectiva da Marica Vila, um espaço igualitário. Então, o coletivo da Marica Vila organizou uma antologia de autores espanholas que se chama Enhambri, que foi publicada em 2014, e algumas mostras itinerantes. Uma primeira que é a Mujeres de Tinta, reuniu 30 autores e a segunda foi presente, Autores de TV, de AG e Oi, que foi publicada em 2016. Nessa daí, ela já conseguiu reunir 52 artistas. Também, a gente vai encontrar a Argentina, na Argentina, que é o grupo com o qual eu estou inserida, uma preocupação a partir da inspiração da Marica Vila em criar mostras similares e também um catálogo, catálogos que reúna o corpo de documental com a obra dessas artistas. Então, a gente tem, por exemplo, com a Mariela Acevedo e as artistas Femi Mutant e Daniela Ruggeri, elas construíram o catálogo e a mostra nós outras contamos, recorrida pela obra de autoras de historietas e humor gráfico de AG e Oi. Esse catálogo e essa exposição foi organizada em 2019 e circulou a Argentina inteira, é um projeto lindíssimo, que está, a gente acha, inclusive, na internet, facilmente acerta. A perspectiva da Mariela com a Femi Mutant é uma perspectiva feminista, transfeminista interseccional, quer dizer, é aí que ela amplia o propósito das artistas espanholas. Depois, a Mariela, ela construiu o catálogo chamado Coordenadas Gráficas, em que a gente vai encontrar 40 histórias, 40 quadrinhos de autoras da Espanha, Argentina, Chile e Costa Rica, quer dizer, ela já ampliou o escopo de análise. Foi publicado em 2020 e também tem essa perspectiva feminista, transfeminista interseccional. E tem uma também das Mulheres Chilenas, que foi publicada em 2021, que se chama, é um catálogo chamado Mulheres Chilenas em La Historia, publicado e editado pela jornalista Vivi Lavin, com a quadrinista Francisca Cárcamo, em parceria com o Protil. Que é um órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores do Chile. Bom, e é aqui no Brasil que a gente vai encontrar publicações como a Risco, as Periquitas e o trabalho maravilhoso, incrível para a gente, sobretudo, da Mina de HQ, que movimenta-se, Ladies' Comic que existia, mas fechou, encerrou seus trabalhos, mas eles têm uma movimentação no mesmo sentido. A publicação Risco e Periquita, ela só teve uma edição e não saiu mais. Mas, mesmo com tudo isso, o que a gente observa é isso, o desconhecimento sobre cartunistas brasileiros. Agora, entre os 2018 e 2019, teve a exposição Quadrinhos, realizada lá no Museu da Imagem do Sonho em São Paulo, que foi enorme, muito boa, mas que ignorou quase que completamente cartunistas e quadrinistas mulheres brasileiras. E apenas a gente vai encontrar lá, por exemplo, uma cartunista de renome como a Laerte. Então, o nosso empenho não tem de construir, de pensar e discutir essas genealogias de autoras do campo do humor gráfico, não tem o propósito de ser só um apanhado, exaustivo ou a identificação das desbravadoras do tempo. A gente não acredita nisso. A gente busca, para além de trazer, lançar luz sobre o trabalho dessas mulheres, a gente pretende, propõe uma crítica ao modo de produção de conhecimento hegemônico, que é o modo de produção de conhecimento antacêntrico. É isso que justifica essa ausência, essa exclusão e esse ocultamento, que são três processos distintos do trabalho de artistas cartunistas mulheres. Então, esse trabalho tem dois propósitos que a gente pode dizer. O primeiro é de expor a obra dessas mulheres que estão antes da luz, que é isso que a Natana também estava falando. A gente precisa conhecer e ter rosto. A gente não tem. Então, o trabalho de quase as vezes, muitas vezes, é imaginativo. A gente tem que imaginar as redes pelas quais elas se passaram, pelas quais elas se associaram, a partir dos vestígios, que é um trabalho de investigação muito cansativo e dificultoso, mas de colaboração intensa. Teve um artista que a gente procura aqui e que a gente manda para as meninas da Argentina e manda para o Chile e é de lá que elas conseguem referências em publicações feministas de lá que as artísticas daqui mandam para lá e assim a gente vai construir. A rede tem que ser forte para poder chegar a obter um resultado. Então, ao lado desse esforço de construir essa genealogia, tem a proposta, tem um esforço crítico de rever e formular novas epistemologias, categorias conceituais, porque às vezes as categorias que a gente tem são insuficientes para desenvolver a análise do objeto que essas autoras trazem para a gente. E também metodologia de pesquisa que nos auxiliem a superar esse modelo androacêntrico, conservador, que é o hegemônico e que nos faculte condições de alargar o olhar para objetos, questões e sujeitas outras que foram colocadas na periferia da ordem simbólica e material hegemônica. Assim, a gente pretende recuperar, ainda que de forma fragmentada esse passado historicamente excluído, esquecido e invisibilidade. Então, só para concluir, já entrando na conclusão, a nossa abordagem tem uma especificidade que é o enfoque feminista. Por que o enfoque feminista? Ancorado, obviamente, porque todo enfoque feminista é ancorado no ativismo feminista, porque é a partir daí que a gente vai identificar as questões que são colocadas dentro dessa produção gráfica produzida por essas artistas. A gente identifica o viés político de obras que muitas vezes são consideradas como a da Cecília, a da Cissa, que muitas vezes não é considerada como uma obra política. A Cecília publicou quase 20 anos ou mais de 20 anos na Folha de São Paulo e a gente não acha o nome da Cecília a não ser atrelada à família do esposo dela, lá do Ciraldo. A gente busca se diferenciar dessas genealogias patriarcais, direcionar o foco para mulheres, colocando-as como sujeita do discurso, olhar as suas experiências e, a partir daí, a gente fazer essa crítica também a essa forma de construção de conhecimento hegemônico. Então, é esse o nosso objetivo. A gente está propondo, está criando esse grupo de trabalho de humor sobre mulheres cartunistas para poder pensar artistas cujas obras colaboraram para denunciar e criticar o sexismo, as formas essencializadas de compreensão de homens e de mulheres, para fazer uma crítica aos padrões normativos de impostos das mulheres e ao controle político sobre o corpo feminino. E, assim, a gente acredita que é possível mostrar como essas narrativas disputam espaço e legitimidade com as narrativas hegemônicas e contribuem para a formação de um pensamento crítico sobre os temas que elas abordam atuando como um gesto político. Eu acho que vou ficar aqui. Obrigada. Passo agora a palavra para a professora Valéria Fernandes da Silva, que irá apresentar o trabalho intitulado Entre Negociações, Reiterações e Transmissões, discutindo gênero e sexualidade no shoujo mangá. A gente desculpa aí o meu, acho que japonês, né? O meu japonês. Então, bom dia a todos e todas. Eu agradeço muito o convite para poder participar deste evento. Eu me chamo Valéria Fernandes da Silva, eu sou, a minha formação toda é em História, da graduação, doutorado. Minha graduação, meu mestrado foram na UFRJ e a minha, minha graduação e mestrado na UFRJ, meu doutorado na UNB, na área de estudos feministas e de gênero. Eu sou originalmente medievalista, mas graças à Natânia, eu acabei começando a trabalhar com quadrinhos porque eu sou uma medievalista aposentada. Atendendo até o que seria o tema do evento, né? Então, eu escolhi discutir e é uma discussão um tanto, talvez um tanto superficial, desse trabalho talvez se desdobrasse em outros tantos trabalhos, com certeza, discutindo como gênero e sexualidade são tratados no show de mangá, com foco principalmente nos primórdios dessa demografia e eu tenho um gato aqui querendo atenção, desculpa, e descambando para os dias de hoje como fechamento. Muito bem, a gente já começa tendo que explicar o que é show de mangá, então, no Japão, você tem uma indústria de quadrinhos e é uma indústria mesmo, produção em massa, que são lançados centenas de quadrinhos, volumes de quadrinhos por semana, dezenas, talvez centenas também de revistas, antologias por semana, por mês, a cada dois meses, cada uma dessas antologias pode chegar talvez, a maioria delas oscilia em 500 páginas, quando nós consumimos quadrinhos japoneses no ocidente, normalmente os consumimos já na versão volume, então a gente perde um pouco de vista que eles saem em capítulos com uma periodicidade e que você tem que acompanhar como acompanha uma telenovela, por exemplo, eu gosto de comparar mangá com telenovela. Diferentemente de outros mercados, você tem uma produção feminina ampla, reconhecida e que, de uma certa maneira, tem as suas raízes ainda no que seria uma tradição literária feminina japonesa que remonta à Idade Média do Japão, século XI, século XII, século XIII, em que as mulheres produziam principalmente para o seu próprio consumo. Então, são quadrinhos feitos por mulheres para meninas, se a gente pensa no shoujo original, e que, como qualquer material feito por mulheres, em uma sociedade patriarcal, não se enganem, mesmo com volume, com produção elevada, esse material sofre discriminações e é visto, em muitos casos, como menos importante ou menos digno de nota ou menos brilhante que, embora, no Japão, você não tenha o apagamento das origens desse material ou da sua autoria. Esses mangás, como eu falei, são produzidos e publicados inicialmente antologias, as primeiras antologias para meninas, elas começam a surgir lá atrás, ainda na era Meiji, quando o Japão se abre para o Ocidente, e aqui eu trouxe três exemplos de capa, uma capa da Shoujo Sekai, que é uma revista lá do início do século XX, e dois exemplares da revista Margareto, que foi criada no início dos anos 60, da década de 1960, e existe até hoje. São revistas Shoujo. A Shoujo Sekai não existe mais. Ela fechou em 1931. Quando essas revistas que tinham quadrinhos para meninas apareceram, elas vêm se juntar a uma grande tradição de revistas femininas que começam a ser criadas quando o Japão entra nesse processo rápido de modernização e que tinham sentido pedagógico. Elas visavam formar a boa esposa e a mãe sábia era um modelo de feminidade defendido pelo regime e, de uma certa maneira, essas mulheres deveriam ser moldadas a partir do que a gente chama de dispositivo amoroso, que é um conceito da minha orientadora de doutorado, mas que vem sendo utilizado amplamente, em que você tem uma rede de discursos e práticas que visam formar as mulheres para que elas estejam sempre a serviço dos homens. Então, para que você receba o amor, você tem que servir, a sua razão de existência e as mulheres acabam não conseguindo romper esse ciclo porque você tem uma série de discursos e mídias que colaboram para que esta questão se solidifique como natural. E, no caso japonês, esse serviço não era somente aos homens, mas também à pátria. A mãe sábia tem como objetivo formar filhos que estejam dispostos a morrer pela sua nação. Muito bem, o que a gente chama de shoujo moderno, ele se estrutura a partir da década de 1950 quando você tem tanto a questão da estética do shoujo que bebe nessas revistas que eram publicadas para meninas e mulheres e traziam contos e traziam novelas e traziam cartas e traziam ilustrações. Quem estudou muito bem essa produção e a sua ligação com o shoujo mangá foi uma professora da USP, a Yoko Fujina, ela fez um mestrado e doutorado sobre essa questão da ligação entre as revistas literárias e o quadrinho e a Débora Chamun também fez isso, esse estudo, mas fez depois, mas fez em inglês, então ela acaba sendo conhecida no mundo inteiro. Então, o Osamu Tezuka, que é considerado o pai do mangá moderno, ele vai ser o primeiro a trazer para o shoujo mangá algo que permanece até hoje que é a ideia de que os mangás eles têm que ser serializados, eles não podem ser episódicos, embora existam mangás episódicos, eles não são a maioria. Essas primeiras antologias para meninas, até o início dos anos 60, elas não tinham mais do que 30% de mangá nas suas páginas, você tinha todo um outro material que saia junto, desde a propaganda, artigos educativos, porque a função dessas revistas também era educar no sentido amplo da palavra e formar nessa feminidade dócil de uma certa forma. Já a partir da década de 1960, você tem uma ampliação da indústria de mangá, então você vai ter a multiplicação das revistas e revistas que naquele momento eram principalmente semanais, então eu acho uma produção muito intensa, e você vai ter uma carência de mão de obra. e dentro desse quadro de necessidade de artistas, as mulheres que eram uma minoria até então, nós temos várias artistas, mulheres, nós sabemos o nome delas, porém, é a partir da década de 1960 que você vai ter uma invasão de mulheres e elas vão se tornar hegemônicas na produção de mangá para meninas a partir da década de 1970. Então, os homens saem por livre e espontânea vontade, em muitos casos, porque o número de revistas para garotos e agora para homens também, elas vão se multiplicar, então eles se retiram e abrem espaço para que as mulheres possam entrar. Essas mulheres, no entanto, quando elas entram no mercado de mangá, elas entram sempre recebendo menos salários menores aos salários dos homens. Somente depois é que essa situação vai mudando um pouco, mas nesse primeiro momento isso é marcado e as autoras que já estavam no mercado no final da década de 1960 e além, elas falam bastante sobre isso. Muito bem. A partir desse momento que as mulheres entram, nós temos uma mudança significativa dos temas, das abordagens, da própria forma como a arte é feita, no entanto, os editores das revistas continuam sendo majoritariamente homens. Então, antes de eu partir para o que seria falar especificamente desse gênero e sexualidade, eu vou trabalhar aqui, ou pelo menos deixar claro quais os conceitos que eu estou usando. Quando eu falo em gênero e sexualidade, eu estou remontando a uma ideia de quatro conceitos. O primeiro dele é o de sexo, o de sexo biológico, então é a dimensão corpórea mesmo dos seres humanos, então são as suas características anatômicas externas, principalmente. Embora, que fique claro, seguindo a ajuda de Butler, que o sexo não é uma estrutura pré-discursiva, ele também vai ter que ser interpretado e vai ser marcado e quem vai fazer essa marcação é exatamente o gênero. Então, gêneros são esses papéis construídos no social e que variam no tempo e no espaço e também se relacionam com as questões de classe social e questões de ordem racial. Por que é importante marcar isso? Porque aquilo que é visto como desejado, como comportamento feminino para uma mulher branca no Brasil imperial não era o mesmo tipo de comportamento que você esperava da mulher negra escravizada. Essa mulher teria que trabalhar de forma pesada, ela não seria culpada disso por ser mulher, por ser considerada mais frágil e deveria ser protegida, isso não estava no radar. Então, a questão de classe social, a questão racial, ela também pesa quando a gente fala de gênero, que, na verdade, é isso, papéis construídos no social, femininos e masculinos, principalmente, embora haja sociedade em que você tenha papéis de gênero que vão extrapolar isso. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de desejo, de orientação sexual. Então, gênero não tem a ver com sexualidade. Os comportamentos ditos femininos e masculinos não vão determinar como as pessoas vão exercitar a sua sexualidade, embora as pessoas muitas vezes, no senso comum, acabem confundindo as duas coisas. E, por fim, nós temos a questão da identidade de gênero, que eu não estou trazendo dentro do trabalho, também não vou discutir a questão do sexo em si, mas que é a experiência subjetiva de uma pessoa a respeito de si mesmo e das relações com o feminino e o masculino e uma dada sociedade. É você se sentir homem ou mulher dentro daquela sociedade e isso também nada tem a ver com sexualidade, orientação sexual, tampouco com papéis de gênero atribuídos. É como você se sente, é algo subjetivo. Tudo isso será trabalhado no Sojo Mangá, mas eu vou focar em gênero e sexualidade. Então, desde o Osamu Tezuca com a princesa e o cavaleiro, e a princesa e o cavaleiro foi publicada e é publicada no Brasil e teve animação. Nem todo mangá vira anime, principalmente o mangá shoujo, mas muitos deles viram sim. E a princesa e o cavaleiro ela foi publicada pela primeira vez na revista Shoujo Clube entre 1953 e 1956. Depois ele foi republicado, remodelado na Nakayoshi entre 1963 e 1966. Essa remodelação ela é muito mais estética do que de temas. A história é a mesma, mas os olhos que o Tezuca desenhavam eles não eram olhos de Shoujo Mangá. Então, o Tezuca caminha de um lado e o desenvolvimento da estética do Shoujo, do que são os olhos de Shoujo, o mangá e todos os recursos visuais que são utilizados, o Tezuca não dominava isso muito bem. Depois ele vai incorporar nas suas histórias. Em A Princesa e o Cavaleiro, o que a gente tem? Nós temos a primeira discussão de gênero explícita porque nós temos uma menina, uma princesa que nasce com dois corações, um coração de menino e um coração de menino. Então, ela vai ser educada publicamente para ser um príncipe porque somente assim ela poderia herdar o trono. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está chovendo muito aqui, eu não sei se está dando barulho, mas aí eu não tenho como fazer nada. e esta princesa, caso descubram que ela é uma mulher, ela perderia o trono, sua família seria castigada, ela seria morta, enfim. E ela fica oscilando entre querer desempenhar esses papéis masculinos e também querer desempenhar os papéis femininos. No final das contas, o que se reafirma dentro da Princesa e o Cavaleiro é, em termos de sexualidade, é a heteronormatividade. Ela vai conhecer um príncipe, esse príncipe não sabe que ela é uma mulher, mas eventualmente os dois vão acabar desenvolvendo o relacionamento e ela casa no final. E ao casar, ela abre mão desses papéis masculinos que ela exercitava. Então, assim, o amor e o amor romântico, ele aparece no show de mangá, mas você tem limites nesse primeiro momento para o desempenho desses papéis de gênero. E ainda que Safiri pudesse ser um excelente cavaleiro, o ideal é que ela se comportasse como uma rainha, como uma princesa. O ideal. Mas você podia retratar livremente essas expressões de afeto dentro dos mangás para as meninas? O que as autoras que já estavam no mercado no final dos anos 50 e anos 60 dizem, e aí eu cito a Hideko Mizuno, que foi auxiliar do Tezuka, ela começa trabalhando junto com o Tezuka, é que todas as expressões de afeto eram rigidamente controladas pelos editores. Então, você podia tanto censurar as autoras, mandar refazer, ela fala que teve que refazer um mangá praticamente inteiro por conta de poucas cenas em que as mãos se tocavam ou que o mocinho e a mocinha estavam perto demais, porque mesmo o amor romântico na sociedade japonesa, ele é, de certa maneira, transgressor, porque a maioria dos casamentos ainda eram arranjados, as expressões de afeto públicas, elas eram consideradas inadequadas. Beijar em público, mesmo o beijo dentro do mangá, e aí vale para mangá para meninas ou para meninos, ele ainda tem assim, ele traz, ele tem um peso muito maior do que seria num quadrinho ocidental, porque a prática do beijo dentro da cultura já pronuncia uma intimidade muito maior do que um namoro simples. Então, continuando nisso, a produção do show de mangá é uma produção em massa, como toda produção industrial japonesa. E aí eu uso, quando eu trabalho, a ideia do Kellner, que quando você pensa em cultura, em cultura da mídia, que é uma produção em massa que vai atender determinados gêneros, e no caso do show de mangá é o romance escolar, seguindo normas, fórmulas e códigos que são convencionais. Agora, esse seguir códigos, esse seguir normas, ele não está desconectado com o momento cultural, político, social e econômico. Então, você pode ter obras que destoam um pouco, mas ao destoar, elas acabam confirmando a regra. A Débora Chamun, que estuda o show de mangá, ela fala bastante sobre isso, que muitas vezes as pessoas se decepcionam, os estudiosos ocidentais, quando olham para a produção feminina japonesa, esperando que ela seja algo profundamente subversivo. Esquecem que é uma produção em massa, que é uma indústria, que ela tem códigos, ela tem regras, e que não é simplesmente você vai produzir uma obra distoante todos os dias. Uma obra pode se eternizar por N motivos, inclusive por transgredir, mas isso não acontece o tempo inteiro. Bem, mas o fato é que a gente teve uma geração de mulheres que entraram no mercado de mangá no final dos anos 60 e nos anos 70, que vão efetivamente modificar a forma como o show de mangá, ele começa a se distanciar do que seria aquele modelo que o constituiu, de reiteração, de uma heteronormatividade compulsória, de apontar para um destino feminino como a maternidade e o casamento, e, nesse sentido, a gente não pode esquecer também que os quadrinhos, e qualquer quadrinho, mas no mangá isso fica muito evidente, eles são tecnologias de gênero, eles são veículos de educação e constituição do que é ser uma boa menina e do que é ser um bom menino, e dentro dos quadrinhos para meninas você constrói tanto as feminilidades quanto as masculinidades, o que é esperado do mocinho e o que é esperado da mocinha, e isso não é desconectado com o que a gente pode ver de forma mais ampla como a produção de material para mulheres no ocidente também, via livros, via telenovelas, esses materiais populares da cultura de massas que acabam de uma certa maneira sendo instrumentalizados dentro da produção de material que é consumido e que é produto mesmo, que é para ser comprado e no caso do Japão, das antologias, pode ser descartado porque é feito em material muito barato, de acesso muito amplo e você só vai guardar com você aquilo que você considera realmente importante. mas o fato é que até a década de 1980 você não tem uma demografia feminina que não seja o shoujo. Então, tudo é shoujo e aí essas autoras novas que estão entrando e que vão receber até determinado ponto liberdade para produzir e trazer novos temas e trazer novas discussões, elas estão produzindo em revistas que são infantos e juvenis. A Genser Pro que estuda essas antologias, ela defende a ideia que isso vem lá de trás das revistas literárias, que essas revistas elas formam uma comunidade de leitoras que é muito coesa e muito forte e muito fiel às suas autoras. Então, você tem mulheres adultas que continuam lendo as revistas que elas liam quando meninas. Elas tendem a mudar de revista se as suas autoras favoritas elas mudam, porque há troca de cartas, há sugestões, há toda uma questão intensa, de relacionamento intenso entre elas. Então, se você pegar hoje uma revista da década de 1970, talvez identifique ali material que você vai olhar e vai dizer isto não é feito para meninas adolescentes, isso é um material adulto. No entanto, você não tinha revistas adultas e esse material eventualmente aparecia ali. da mesma maneira que desde essa época a gente tinha revistas shows especializadas em terror, horror, e que efetivamente não produzem o tipo de material que muita gente consideraria como material feminino. Isso não existe, na verdade, mas existem os preconceitos e as ideias que são muito bem, muito marcadas no imaginário social. Então, por exemplo, o Junji Ito, que é publicado amplamente no Brasil, ele é publicado por ser Junji Ito e por ser um autor de terror, mas muito do que ele produziu, ele produziu para revistas de meninas, revistas adolescentes. Então, o que a cultura japonesa considera como infanto-juvenil e efetivamente o que saía nessas revistas pode destoar da imagem que as pessoas têm a respeito. Muito bem, quando a gente chega na década de 1970, você, temos lá uma geração de autoras que é chamada de grupo, do ano de 1924, que são autoras que nasceram principalmente no ano de 1948, 49 e 50, a maioria no ano de 1948 seria o ano 24 da era Showa, do imperador Showa. E são essas autoras que estavam se tornando mulheres adultas no final dos anos 60, que estavam cursando a universidade, em alguns casos, que estavam se relacionando com as discussões de ponta em questões de gênero, sexualidade, e também de luta de classes, é que vão trazer para dentro dos shows de mangá discussões que eram estranhas até então. Então, se antes você já conseguia discutir um pouco de gênero, agora você vai discutir sexualidade. Então, citei aqui por nome alguns mangás, A Rosa de Versalhes é o único que saiu no Brasil, mas Toma Noxinzu, Casa Tokinoiutai, Shroi Heianufutari, que vão romper com essa questão da heteronormatividade compulsória. Porém, uma marca desses mangás dos anos 70, e que talvez seja uma imposição dos editores, e que vem aí dentro dessa questão do é preciso ensinar que este talvez não seja o caminho, é a tragédia. você não tem final feliz para aqueles que não estão dentro dessas regras e desses modelos que são pré-definidos. Então, assim, tanto, agora, lembrando, tanto o amor romântico heteronormativo que foge ao controle familiar, esse também ele era punido muitas vezes, ou ele era retribuído com a tragédia. Não era somente aquilo que saía do controle ou aquilo que destoava. E uma marca importante desses mangás dos anos 70, que vão discutir gênero e sexualidade, é que normalmente eles não se passam no Japão. Ou eles se passam em mundos criados, imaginados, ou eles se passam em mundos criados e imaginados que supostamente existem, que seria a Europa, a França, a Alemanha. Então, o Japão, ele não necessariamente vai ser o lugar desses mangás que acabam questionando o que seria a ordem, o que seria a ordem heterossexual. Então, é nesse momento, nos anos 70, que nós vamos ter, começar a fragmentar o que seria o Shoujo. Então, vão começar a aparecer as histórias, homoafetivas, no primeiro momento. Isso é chamado de Shonen Ai. Shonen é menino, né? Ai é amor. Mas, ao mesmo tempo que dentro das revistas mainstream, você tem esses mangás com meninos que se amam, você tem também, nos mercados de fanzine, as autoras fazendo o que a gente chama no ocidente de slash. Então, elas pegam obras conhecidas, a maioria são obras que não são feitas para mulheres e elas vão transformar aqueles protagonistas que elas admiram, porque as mulheres leem também esses mangás Shonen, em romances entre garotos. E é isso que a gente chama de Aoi. Nem Shonen Ai, nem Yaoi são termos que a gente continua usando hoje. Hoje, a gente chama isso de BL e acabou se tornando uma outra demografia que você vai ter um monte de revistas tratando disso. Já quando a gente fala de romances entre garotas, a coisa já é um pouco diferente, porque, embora você tenha também uma tradição de histórias que tratam de romances entre meninas, e essa tradição é uma tradição literária e tem uma autora, uma novelista que se destaca nesse campo que é Nobuco Yoshia, ela mesma era lésbica e tinha uma companheira e deixava isso claro desde lá da década de 1930 e conseguiu o seu espaço dentro da literatura japonesa. Essas histórias com meninas que se amam no início, elas sempre se passavam. no Japão, raramente fora, mas podiam se passar fora, em colégios internos femininos, em que você tinha aquele amor perfeito, aquele amor puro, aquele amor verdadeiro, mas que ele terminava quando terminava o período de estudos, porque todas aquelas meninas deveriam se casar. Então, elas guardavam na memória esse amor verdadeiro, mas o amor mas aquele papel que elas deveriam desempenhar como boas mães e boas esposas não poderia ser deixado de lado. Quando isso vem para o mangá, isso vem também trazendo a questão da tragédia. Então, o primeiro mangá Yuri, Yuri significa lírio, é o Shiroi Reya no Futari, tem uma imagem dele aqui, em preto e branco no canto, e ele também termina com tragédia. E, normalmente, isso vai se repetir nesses primeiros mangás em que a moça que assume papéis que seriam considerados masculinos, papéis de gênero, ela morre e a outra acaba se casando no final da história. Então, é um tropo repetido que só vai ser rompido posteriormente na década, no final da década de 1980, 1990, talvez todos vocês conheçam Sailor Moon e Sailor Moon é uma ruptura em relação a isso. Muito bem, já caminhando para o final, a partir dos anos 80, essa demografia que a gente chama de Shoujo Mangá, ela vai se fragmentar em outras demografias para mulheres e meninas que vão continuar discutindo essas questões de gênero e sexualidade. Então, nós continuamos tendo Shoujo, mas nós vamos ter o BL, que só tem histórias de romances entre garotos e as autoras hoje, elas se esforçam cada vez mais para tentar entender como os homens pensam, mas você também tem tropos que são marcados dessa demografia que vão se repetir e que não necessariamente tem a ver com o mundo concreto, mas com idealizações românticas a respeito disso. Nós temos o Josei, que é onde você tem as revistas para mulheres adultas e as histórias para mulheres adultas e aí você tem revistas para mulheres que trabalham, para donas de casa, revistas especializadas na relação entre sogra e nora, revistas de terror, revistas históricas, você tem uma gama dela. E temos também uma outra demografia que é mais recente, que é chamada de TL, teen love, e que não tem adolescente, apesar do teen, do nome, a maioria das protagonistas são mulheres adultas, mas que é uma demografia feminina que vai ser marcada pelo conteúdo erótico pornográfico. E assim como acontece com literatura erótica pornográfica feminina de outro tipo em outros lugares do mundo, ela vai ser principalmente digital. Então, você não vai ter esse material em papel, embora antes até houvesse, a maioria dessas revistas, são dezenas delas, elas vão estar em formato digital. Aqui eu trouxe exemplos de capas dessas revistas, então, revistas de agora, a Chocome, que surge lá na década de 1960 e continua sendo produzida, a Renay Racuchot Pastel, que é uma revista TL, a On Blue, que é uma revista TL, e a Phil Young, que é uma revista José. De comum, normalmente, você tem diagramações que são um pouco parecidas, a ênfase na figura feminina em destaque, o uso de cores pastéis são marcados dessa produção para mulheres. Então, concluindo, boa parte dos produtos de show de mangá é romance escolar e as protagonistas são adolescentes, porque é o público-alvo da demografia e, muitas vezes, vai reiterar o tempo inteiro determinados padrões de comportamento seriam considerados ideais, principalmente naquele material de massa que não vai acabar se destacando nem como pior nem como melhor na maioria. A maioria desses romances, dos romances ocorridos dentro dos mangás, shoujo, José e TL são heteronormativos, mas há aquilo que escapa desse mainstream e a discussão de gênero é sempre frequente, então, isso não é algo que não está lá, mas não é o que representa a maioria. E essa ideia do ideal de boa esposa e mãe sábia, ela tendeu a se tornar algo depreciativo e algo que foi abandonado. Então, hoje, na maioria dessas histórias, dessas revistas, ainda que você tenha o casamento e a maternidade espreitando essas mulheres, você vai ter muitas histórias, muitas mesmo, em que o horizonte não é mais um casamento precoce da mocinha de shoujo que vai ter na escola e vai casar ou a maternidade, você tem efetivamente a questão da ênfase no ir para a universidade, no ter uma carreira de verdade, que não seja uma carreira para esperar o casamento e questões do gênero que não estavam tão presentes nas últimas décadas. Eu acho que é isso, eu já cheguei quase nos 30 minutos e eu agradeço a atenção. É interessante a gente verificar como esse tema, a arte sequencial, é tão multifacetado, a gente nunca... Bem, como nós temos um pouco mais de tempo, hoje eu vou tentar passar aí pelas perguntas, mantendo a ordem das apresentações, tá? Foram várias perguntas, então, eu vou tentar ser o mais democrático possível, ok? Então, acho que começa as perguntas para a professora da Tânia. Eu vou ler aqui do chat. Qualquer coisa, se alguém quiser abrir o áudio, fazer a pergunta diretamente, sinta-se à vontade, tá? Então, a primeira pergunta para a professora da Tânia. Ela se destacou no mercado europeu, bastante patriarcal. A França é mais sexista que o Japão? Olha, eu não conheço a realidade japonesa igual a Valéria, tá? Agora, a França é bem sexista, é bastante. Se a gente for pegar, talvez, se a gente for pegar por número, eu imagino que Valéria pode me ajudar. A participação de mulheres no mercado no Japão é maior do que a na França. A França é um país meio contraditório, tá, gente? Assim, o berço do iluminismo, a questão da liberdade lá e, às vezes, até mesmo da inserção de certos grupos é meio complicado. Então, eu não sei, eu não saberia falar, assim, com exatidão, mas eu vou dizer que eu acho que o espaço de produção das mulheres no Japão é maior do que eu na França. no Japão deve ser mais ou menos meio a meio. Talvez até as mulheres recebam. Foi feita uma pesquisa na internet, então, é preciso ter, e aí, houve até sites brasileiros que divulgaram que 70% dos que produzem mangá no Japão são mulheres. 70% daqueles que estão na internet e se pronunciam são mulheres. Então, a gente tem isso. Agora, no mercado físico, não acredito que chegue a isso tudo, não, deve estar meio a meio, mas ninguém vai questionar uma mulher fazendo quadrinho, é normal. Fazer quadrinho tanto para as revistas femininas, ou ditas femininas, quanto para as outras revistas. Está aí Rumiko Takahashi, autora do Full Metal Alchemist, que não vão me deixar mentir, produzem para revistas masculinas, por princípio. Obrigada, Valério. Takahashi não fez o Full Metal Alchemist. Desculpe? Não ouvi. Takahashi não fez o Full Metal Alchemist, na verdade, uma correção. Não, Stefano, desculpe, eu falei, Rumiko Takahashi e a autora e a autora de Full Metal Alchemist, que eu não lembro o nome dela. Eu não disse que era a mesma autora, não, de forma alguma. Ok, passando então para a próxima pergunta. Eu acho, foi para a professora Natânia, estou mantendo a ordem, mas tem a ver com essa questão também que foi respondida. Aí eu vou ler a pergunta, mas eu acredito, talvez, as pessoas já tenham respondido. Natânia, o advento do shoujo, shoujo, mangá, na França, ajudou na inclusão de autoras francesas? Olha, eu vou te falar que o mangá teve uma importância muito grande na Suécia. Na Suécia teve. Na França se publica muito mangá também, mas assim, o dado específico sobre isso, eu não sei responder, entendeu? Mas há um grande número de leitoras de mangá na França, na França o mangá tem uma saída muito grande, na Suécia eu sei que o mangá influenciou muitas autoras nos anos 90. Ah, mas aí na França eu não arrisco responder não, eu não tenho certeza que eu não arrisco responder não. Aproveitando a próxima pergunta que está relacionada a esse ponto, creio que a HQ sueca pode ganhar acesso ao mercado estaginável devido à semelhança de idiomas? É, olha só, semelhante, mas não é igual não, tá? Dá uma diferençazinha. Não é semelhante, mas não é igual. Tanto que o mercado sueco para o sueco é limitado. Para ser lançado na Dinamarca, na Noruega, é, você tem que ter a adaptação. Por isso que eles geralmente têm a versão em inglês e a versão em sueco. A versão em inglês é aquela que vai ser exportada, tá? Até se você for numa loja sueca, você vai encontrar a versão em inglês e a versão em sueco, até para aquelas pessoas que querem ter as duas. E, normalmente, eles fazem o trabalho de poder, para poder fazer a tradução. E tem uma coisa interessante, gente, que eu não sei se no Brasil é assim, mas lá, aqui a gente faz uma tiragem de 30 mil, 50 mil, tiragem dos mil. Lá, a tiragem, ela é bem menor, ela é bem menor. Vamos colocar 5 mil, 5 mil é tiragem grande. Eles ficam cinco anos em estoque, depois de cinco anos é incinerado. Tanto que eu estava querendo um quadrinho de uma autora da Sofia Olsen e ela não tinha, porque foi incinerado. Eu tentei achar para comprar, não consegui. Aí, pedi para ela, entrei em contato com ela, perguntei se eu tinha como conseguir o quadrinho dela, um quadrinho que ela fala sobre a questão da imigração na Suécia que me interessava. Aí, não, Tânia, não tem, porque, acho que é cinco anos mesmo. Depois de cinco anos, é incinerado. Eles não estocam, não deixam aquilo lá por muito tempo, porque se não vendeu em cinco anos, não vende mais. Então, tem esse lance ainda. É mais fácil você achar esse quadrinho, se ele foi exportado em outro idioma ou do que no sueco mesmo. Então, assim, o idioma limita bastante. Ali, você fala que é parecido, mas não é. Você sai, por exemplo, da Suécia para Noruega, é diferente. É tipo, vamos dizer assim, mas como eu vou falar, é tipo Brasil-Argentina. Tá? Você vai, ah, você atravessa a fronteira, você vai falar um portunholzinho ali, mas você vai ter que publicar em espanhol para você ter entendido lá, para ser vendido também. A próxima pergunta é bem ampla. Carlos, um momento, o nome da autora é Aracaua Hiromou, de Full Metal. Acabei de ler no Google. Ela só é isso, para lembrar. Se você quiser digitar no chat, porque como é um nome bem diferente, eu te agradeço. Eu acredito que há mais pessoas interessadas. interessadas. Bem, passando para a próxima pergunta, obrigado, Stefano. Como é o mercado na China e em Taiwan? Eu também achei muito amplo, né? O que eu posso, assim, eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre a China, né? Eu fiz boa parte da graduação em língua chinesa na USP. E eles têm um, assim, o que é normal, né? Como em qualquer mercado, eles têm um conflito bem grande com o Japão. eu me lembro que os professores de literatura de mandarim, eles criticavam muito, eles falavam que o mangá não é só japonês, né? Há mangá também coreano e chinês. No caso do chinês, eles têm, segundo eles, tá? Não sou eu, gente. Segundo eles, devido à sua cultura milenária, à influência que eles tiveram durante séculos no Japão, eles comentavam comigo que eles tinham levado o mangá para o Japão, só que praticamente esse fator histórico foi apagado, principalmente que a gente tem muito pouco contato, né? Com a cultura chinesa aqui no Brasil, né? Entretanto, há algumas características específicas do mangá que é produzido na China. Taiwan é um pouco diferente, tá? Mas estou falando dessa perspectiva da China colonial, tá? Aquela que está sob uma ditadura. Tem que passar pelo crivo do governo, e isso acaba limitando muito a criatividade. Há, inclusive, até produções, como a gente está falando sobre sexualidade, há produções relacionadas à sexualidade, até aquelas consideradas que fogem ao padrão. Há, mas em relação, por exemplo, ao Japão, elas são produzidas de forma muito sutil, muito, mas muito sutil mesmo. Caso contrário, não há esse tipo de produção. Os professores chineses que atuam na USP aqui, que têm conhecimento sobre essa área, eles têm um consumo maior, porque é um mercado paralelo, tá? Uma coisa é o que é produzido diretamente com a anuência do governo. Entretanto, há um mercado paralelo muito forte que você pode consumir, tá? E aí tem uma liberdade maior, pelo menos assim, em relação à questão da sexualidade, tá? Passando, então, para a próxima pergunta, também, professora Natânia, a França, a maior barreira para a entrada das mulheres é o público ou o editorial? Acho que no caso da barreira de autoras femininas, né? Eu acho que é a questão da editoriação, das editoras, tá? Por exemplo, a Chantal Montelier, ela não publica em grandes editoras, só nas pequenas. Por que que acontece? Nas pequenas, ela tem mais liberdade, porque a produção dela é uma produção mais política. política. Então, as grandes editoras, elas têm um certo perfil do que eles esperam das autoras, dos autores, de forma geral, tá? Porque aí, nesse caso, eu acho que vai entrar muito mais o estilo, o tipo de obra, do que necessariamente o fato de ser mulher ou de ser homem. Embora o fato de ser mulher possa pesar em algum momento, mas aí eu ia estar especulando. Mas as editoras, elas têm uma, eu vou falar, elas têm a tendência a pegar determinado material. Então, geralmente, as editoras de pequeno e médio porte, elas são mais abertas, e as de grande porte, elas já têm um estilo já de produção que já tem um tipo de autor que encaixa ali. Mas o mercado de quadrinhos, de forma geral, na Europa, a gente não é uma maravilha, não. Uma pesquisa que foi feita uns dois, três anos atrás, falou que boa parte dos autores, não consegue se manter produzindo quadrinhos. Que alguns não conseguem o mínimo, um salário mínimo trabalhando como quadrinista que tem que ter outra atividade, e alguns até chegam a usufruir de um auxílio que o governo dá àqueles que não conseguem ter uma renda mínima para poder se manter. E isso também acontece com autores belgas. a produção de quadrinhos tranco belga é para o autor de quadrinhos de forma geral, aqueles que são bem-sucedidos, aqueles que têm um espaço mesmo, tanto entre homens quanto mulheres, não são muitos. Mas entre esses que têm espaço, o número de mulheres ainda é menor do que o de homens. Então, assim, publicar quadrinhos é complicado, é difícil. Sobreviver. Viver de quadrinhos não é fácil, né, então é é uma coisa incomplicada. Mas como a França, o mercado belga ainda é muito sexista, as mulheres sempre vão sair na desvantagem. Agora, depende do material que é apresentado. Uma das coisas que tem sido uma porta de entrada para as mulheres no mercado tem sido os webtoons. A França está começando a publicar webtoons. Tem a Webtoon Factory, que é de uma grande editora, esqueci o nome dela agora, francesa, em que eles abrem para muitas mulheres publicarem. A editora dupla e... Isso. É isso. Na verdade, é uma editora da Bélgica. Bom, aí, então, você vai ter... É uma editora da Bélgica, na verdade. Então, aí você tem a abertura para essas autoras entrarem, entendeu? Então, elas conseguem entrar publicando em um webtoon e quando o material tem uma saída muito boa, visualização, muito boa, o público, ela vai para o formato impresso. Então, isso tem aberto muito para as autoras terem oportunidade de mostrar o produto delas, conquistar o público, porque o público, ele é um público heterogêneo. Por quê? Você perguntar, você querer saber quem lê quadrinho, quer dizer, ah, quem está lendo quadrinho feito por mulheres, são só mulheres? Não. O público é muito diversificado. é difícil você analisar, tá? Então, por exemplo, vamos falar assim, de forma geral, no caso do mercado francês, mais da metade dos leitores de quadrinhos são mulheres. As mulheres leem muito mais do que os homens até, entende? e os quadrinhos que são feitos por mulheres são lidos por todos, porque é um preconceito você achar que só mulheres vão ler quadrinhos feitos para mulheres ou feitos por mulheres e é um preconceito você achar que as mulheres não leem outros quadrinhos que não sejam quadrinhos feitos por mulheres ou para mulheres. Então, você vai ter leitoras de todos os tipos, de todos os formatos. A França tinha uma revista que eu estudei que foi a Ananá, que era uma revista feita por mulheres publicada por humanoides. Uma boa parte dos leitores eram homens. Eram aqueles que já liam a Metal Rulante e começaram a ler a Ananá, entendeu? Era uma revista feita por mulheres mas não necessariamente para mulheres. Tem a ver uma separação entre isso. Não significa que se a revista é feita por mulheres não significa que o público alvo seja mulheres. Entende? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de analisar que não é uma coisa fácil. Então, assim, fazer especulação sobre isso é meio complicado. É uma coisa que precisa ser analisada, estudada, né? E quando se fala de público leitor é uma coisa que muitas vezes chega a ser subjetiva. A França faz uma pesquisa anual. Lá eles fazem, todo ano eles lançam lá estatísticas sobre quem está lendo. Idade, sexo, né? O que que está sendo lido, o que que está sendo mais vendido. mas a França ela tem uma, ela dá um destaque, uma importância muito grande para isso porque o mercado lá é um mercado milionário. Então, é preciso saber qual é o seu público e investir naquilo que ele quer ler. Aquilo que ele quer ler. Mas é um público eclético, é um público eclético. Não tem como você categorizar, entende? Não tem como você categorizar. É meio assim, é muito subjetivo para a gente poder bater o martelo e falar, esse tipo de publicação é mais lido, tem uma quantidade grande de autoras mulheres lido por homens ou autores homens lidos por mulheres por aí afora. Gente, Nathalie chegou. Nathalie conseguiu. Desculpa, cumprimentei ela. Eu respondi? Eu acho que por mim foi uma ótima resposta. Acho que pelo chat também. Então, muito obrigado novamente pelas respostas. Então, mantendo aí nosso cronograma, quem vai apresentar agora é a professora Nathalie Costa com o trabalho intitulado Mulheres Negras nos Quadrinhos. Obrigada pelo convite, pessoal. e desculpe aqui pelo atraso, né? Essa chuva poderosa que caiu no Rio de Janeiro aqui, derrubou a energia elétrica e a internet aqui na minha região, mas estamos de volta. Vamos lá. Eu, desde o mestrado, né? Eu pesquiso a presença das mulheres negras nos quadrinhos e o meu recorte principal são as quadrinistas negras brasileiras que estão produzindo, né? Que debutaram nesse período de 2010 pra frente agora, né? Então, a maioria são mulheres jovens, né? Entre 20 a 35 anos, assim, que começaram a produzir quadrinhos que têm alguma influência do cartoon, muita influência do mangá também, e que produzem quadrinhos, assim, que vão trazer personagens negras que trazem personagens negras como protagonistas, e essas primeiras quadrinistas que eu pesquisei, elas não fizeram quadrinhos exatamente voltados para uma militância, uma militância negra, mas elas incluíram as suas personagens negras, mulheres negras, em histórias diversas, que traz uma posição positiva para os quadrinhos quando a gente coloca personagens negros em histórias que não são pautadas ali por uma racialidade, mas que, ao mesmo tempo, a racialidade vai estar sendo discutida, vai ser discutida de qualquer forma pela presença daquele personagem ali, né? E pela, também, representatividade, porque não são apenas personagens negras colocadas numa produção, num quadrinho, são personagens negras que foram feitas por mulheres negras também, então, a gente não está trabalhando ali com a ideia de uma representação e sim uma ideia de representatividade, né? Tem essa diferença entre um termo e outro, né? A representação, você pode ter personagens mulheres negras em várias histórias, em vários quadrinhos, em séries, e nem sempre, né? Essa representação, ela vai ser, assim, uma representação que traga algum tipo de benefício, algum tipo de boa representação para aquela pessoa, para esse grupo das mulheres negras. E aí, quando você tem uma representatividade, né? Que parte de pessoas negras produzindo isso, você tem mais uma chance maior, né? De ter uma representação um pouco mais aberta, mais diversificada, né? E aí, esse foi o início, né? A minha dissertação de mestrado, que eu fiz em artes lá na UFRJ, na EBA, e eu dei continuidade agora, agora é na comunicação da UF, né? Eu dou continuidade pensando principalmente através do feminismo negro interseccional, né? Porque é aquele feminismo que vai encontrar, que encontra, né? A questão da racialidade, a questão do gênero, a questão também social e econômica, né? Também vai entrar, né? Nisso, e além de outros entrecruzamentos que pode entrar, né? Aí, eu falo um pouquinho aqui, né? Aqui é o título da minha pesquisa, né? No mestrado, que foi quadrilizada, o feminismo negro e as personagens de Ana Cardoso, de Caraújo e Flávia Borges, no... E aí, eu trago esse, né? As teorias do feminismo negro interseccional, principalmente calcado, né? Na autora Kimberly Crenshaw, né? Ela cunhou esse termo, muito embora Lélia Gonzalez aqui no Brasil, né? Antes, anos antes, já vinha falando sobre uma interseccionalidade, né? Sobre a interseccionalidade, porém não com esse termo, né? O termo quem cunha é Kimberly, né? E as artistas que eu trouxe, né? São Ana Cardoso, de Caraújo e a Flávia Borges, né? Eu não só, eu viso como é que essas artistas, elas colocam essa representatividade nas páginas do quadrinho, mas também observo como a figura da mulher negra, ela surge, né? Como é que ela é colocada nos quadrinhos brasileiros, né? do nosso século, né? Bom, as palavras-chave foram o feminismo, né? HQ, Ana Cardoso, de Caraújo e Flávia Borges, que são as estrelas aí da minha pesquisa, né? Então, por que que eu escolhi essa baliza cronológica, né? De 2013 a 2019? Foi uma baliza, assim, que eu deixei bem fechadinha e agora eu acabei de abri-la novamente, né? que agora eu vou pegar de 2013 até mais ou menos 2023 para a minha nova pesquisa e essa baliza se deu porque nesse ano de 2013 a gente teve uma efervescência aqui no Brasil, né? Em outras regiões, é uma efervescência do feminismo, né? Muito dele através do, por causa da internet, da influência da própria internet, né? Como uma facilitadora para a comunicação, desse grupo, né? De pessoas, né? Nas mulheres e muito também pelas manifestações que aconteceram também, né? No chão, nas ruas, em escolas e isso foi de 2013 até mais ou menos, né? Em 2016 que também teve os momentos de ocupações estudantis, né? Nas escolas Rio de Janeiro, São Paulo e outras regiões, né? Outros estados do Brasil, né? E nessas ocupações, por exemplo, as meninas, né? As estudantes, elas trouxeram muitas pautas do feminismo. Então, a gente tem uma efervescência nesse período, né? De que 2013, mais ou menos até 2016, de manifestações físicas também, e, mas isso continua reverberando na produção de muitas mulheres, né? Quadrinistas. E aí, eu percebi, né? Esses padrões, assim, entre as representações que essas meninas fazem, né? Nos quadrinhos delas, né? A preferência por protagonismo de mulheres negras, como seus personagens, né? os desenhos, né? Que vão, que representam ali mulheres, mulheres negras, com traços que não estão, não estão sendo domesticados os traços ali, então a gente vai ter traços de negritude, traços negroides destacados nos quadrinhos dessas mulheres, né? Então, assim, eu percebi esse padrão e aí peguei essas três quadrinistas, né? Para poder fazer os estudos, porém, eu só fiquei com três quadrinistas porque era dissertação, porque se fosse um doutorado, eu teria colocado muito mais gente, porque eu acabei conhecendo muita gente, né? Vamos lá. Dentre elas, né? A primeira foi a Ana Cardoso, a Ana Cardoso, a mineira, bacharel em artes, lá em Minas, ela trabalhou como, ela foi ex-sócia de um estúdio de, de escola, de estúdio e uma escola de desenho lá em Belo Horizonte, né? Ela se identifica como feminista negra. Ela, das três mulheres, né? É a mais velha e ela tem bastante produções, assim, né? O foco dela, das produções dela, são voltadas para animais, principalmente animais que estão em situação de ruas, né? Animais abandonados. Então, ela sempre, a família dela, sempre fez esse resgate de animais, então, ela conviveu com isso, então, ela assistiu, né? A vida dela toda, uma família que resgata animais e isso acabou, né? Permeando as obras dela. Então, a Ana Cardoso acabou levando isso para o quadrinho dela, né? Tanto no WePet, que fala sobre, né? como é que são tratados os animais, né? abandonados, e ela também traz algo que a gente, a gente não costuma muito ver, que é a questão do animal com depressão, como um animal ficaria com saudade. Eu não vou estar dando spoiler, isso realmente tem na capa, essa história, a história da Luna, né? e da Marilene ali, são esses dois personagens, tanto a cachorrinha quanto a menina, elas são as protagonistas ali, e a Luna, o dono da Luna acaba morrendo logo no primeiro, nas primeiras páginas do quadrinho, então, a protagonista passa a cuidar dela, entendeu? Porque, e aí tem que lidar com um animal que está com depressão, né? A gente fala muito sobre depressão, né? Dos seres humanos, mas como cuidar de um animal que está sentindo, né? A falta, A saudade, a ausência, né? De um dono, né? E aí, vocês já podem dar uma olhada, né? Nos tipos de traços que a Ana Cardoso traz para a personagem dela, é muito interessante que ela tem o estilo cartoon, né? Mas ela usa essas retículas, né? Ela usa retículas para dar os tons de retículas digitais, os tons de pele, os tons da roupa da personagem, ela faz ali um nariz, né? Um nariz mais arredondado, uma boca bem delineada, né? Para representar sua personagem, e ela não tem também, né? Formas hipersexualizadas, né? Aí, alguns podem ter, mas já ouvi pessoas, ah, mas no cartoon é muito comum, na verdade, é bem comum, né? Você ter aquele padrão de silhueta, ampuleta, né? Aquele formato, né? Bem violão nas personagens, sim, mesmo no cartoon, né? Mas a Ana Cardoso, ela foge disso. Ela é, como eu disse, impressa em preto e branco, em retícula também, né? Ela é de volume único, e é de uma editora, uma pequena editora nacional chamada Balon, né? A próxima é a do Caraújo, a maranhense, né? Ela mora em São Paulo, mas ela é maranhense. Ela se identifica também como feminista negra, e a de Caraújo, ela já trabalha mais com matemática de amor entre as mulheres, matemática LGBTQIA+, assim, ela, inclusive, ajuda, né? Já fez quadrinhos e ilustrações para ajudar a Casa 1, por exemplo, a Casa 1 de São Paulo, que é um lugar que acolhe pessoas que estão em situação de ruim, em situação de fragilidade, que foram expulsas de suas casas, por serem... Desculpa, gente, o vídeo está me maltratando aqui. Por serem LGBTQIA+, então, ela tem, além dessa produção dela em coletivos, ela também ajuda com a sua arte, né? Domingo Macarrão é um quadrinho dela que está numa coletânea chamada Melaço, né? Essa coletânea, ela tem mais ou menos umas sete histórias, todas elas com o mesmo, com o mesmo objetivo, que é publicar histórias de romance entre as mulheres. A Dica, ela traz essas duas protagonistas, né? E uma delas, né? Na verdade, eu leio como um pouco das duas, né? Elas vão ser representadas como... Ela, né? A menina principal, né? Vai ser representada como uma mulher, uma mulher negra, né? E a história ali, como eu disse logo no começo, não é voltada para uma questão, né? Voltada abertamente, né? Tenho que frisar abertamente para uma questão de negritude, mas só de você já ter a pele negra representada no quadrinho, a gente já suscita a discussão, né? Bom, a próxima é a Flávia Borges. A Flávia Borges é paulista, é a mais jovem, né? Ela é a mais jovem das mulheres. Ela também se identifica com o feminismo negro. Desculpa, pessoal, só um instante. A Flávia me pegou, infelizmente. Ela é ilustradora, né? E aí ela acabou se envolvendo, começando a produzir quadrinhos após, né? Um tempo como ilustradora, né? Ela tinha que fazer um exercício de roteiro para o curso que ela estava fazendo. E acabou que ela criou o primeiro quadrinho dela, que foi Maré Alta. O Maré Alta, no Maré Alta, ela já começa a colocar o que ela aprendeu, né? quando ela foi estudar design, né? Que é jogo de cores, é jogo de formas, e ela cria uma história muito delicada que aborda, né? A depressão e o isolamento, né? E essa HQ, ela é impressa, ela é colorida, é desenhada colorida digitalmente, é de volume único, e ela é publicada e distribuída pela própria Flávia Borges. Então, assim, quem divulgou foi ela, quem desenhou, quem fez todo o trabalho foi a própria Flávia Borges. Então, assim, é um trabalho bastante esmero. O que me chamou bastante atenção, né? Além da protagonista, né? Que a gente tem no quadrinho dela, é que o jogo de cores para a protagonista, né? E para uma das protagonistas, ela usou cores quentes, né? Bastante vibrantes e uma forma mais, né? Uma forma maior, arredondada, né? O cabelo esvoaçante e para a outra, ela já usou cores frias, né? E quando eu perguntei para a Flávia por que dessas cores, ela disse que era justamente para causar, né? Tanto um contraste quanto uma mistura quando as duas se encontrassem, né? Então, quando essas duas personagens, elas se encontram, há uma mistura entre as cores avermelhadas de uma e as cores azuladas da outra e aí você acaba vendo o rosto surgir, né? No quadrinho e é muito poético, né? Se você... É uma história, inclusive, que ela não tem balões, então é uma história totalmente muda, né? Ela não tem balões, exceto por um... Por troca de mensagens de WhatsApp entre os personagens e sobre... E tem umas letras de música, então você pode ler o quadrinho e aí tem um QR Code com uma letra de música, você pode ler o QR Code e aquele QR Code vai te levar para uma música que é como uma trilha sonora para aquele momento que você está lendo no quadrinho, né? Então, é um quadrinho que ele traz mas ele sai um pouco do comum, né? Que a gente vê nas páginas de quadrinho e vai lá dialogar com música, né? Com o poema. É bastante interessante esse quadrinho dela. Também fala sobre o amor, né? Entre as mulheres. Duas, né? Das três quadrinistas, elas acabam abordando esse assunto. Então, a conclusão dessa pesquisa, né? É que o feminismo negro, ele permeou, né? O discurso, as formas, as artes dessas artistas. Então, a escolha por corpos, né? Corpos gordos ou corpos extremamente magros, assim, nos quadrinhos, também, né? Segundo as quadrinistas expuseram, veio, sim, de uma influência do feminismo, principalmente do feminismo negro, que mostrou que, sim, esses corpos podem estar preenchendo vários lugares, que essas peles são, sim, comuns e devem ser comuns nos quadrinhos, também devem se tornar comuns nos quadrinhos, e que histórias de personagem heroína, como a personagem de quando você foi embora, que resgata animais, deve ter protagonistas negras também, né? Que histórias de romances podem trazer protagonistas negras para as suas páginas e devem, né? Para as suas páginas, de forma que, cada vez mais, isso se torne o comum. afinal, né, mais de 53% da nossa população, né, é negra e é mais do que o normal e natural que nós estejamos representados nesses quadrinhos, embora não estejamos ainda, nós temos Ana Cardoso, de Caragos, Flávia Borges, aí, né, produzindo esses quadrinhos e colocando aí para que a gente se veja representado, né? Elas seguem uma tendência de autorreferenciação, né? Essa autorreferenciação, ao conversar com as meninas, elas explicaram que essas mulheres de corpo rotundo, de pele negra, é o que elas cresceram vendo e é o que elas são, então elas gostariam de colocar nas páginas do quadrinho essa autorreferenciação, né? E uma coisa muito interessante que eu reparei, inclusive impactou de forma muito contundente a minha pesquisa, foi que há uma rede, uma rede de influência e de comunicação entre essas mulheres quadrinistas. Então, a Dica Araújo, ela disse que quando ela viu Darília, que é uma outra quadrinista, Ana Cardoso produzindo quadrinhos, ela teve vontade de produzir também. Ela falou, se a minha amiga ali, ela está produzindo, se aquela mulher ali está produzindo, está colocando essas personagens, eu também posso fazer isso. outras mulheres viram isso e vai criando uma rede de influências e que quando você vai ler, quando você lê as entrevistas delas e a pergunta quem te influenciou, quem é a sua inspiração, e aí elas acabam citando umas às outras e você vê essa rede sendo tecida, né? Pelas quadrinistas e pelas quadrinistas negras, né? Então, essa rede, ela me chamou muito a atenção. Eu comecei a dissertação, né? Focada em uma questão de representação e representatividade e eu entreguei mais ou menos, né? A resposta sobre isso, mas acabou que o que ficou aqui, né? Batendo na minha cabeça, martelando, sempre foi a questão dessa, desses tecidos, né? que são feitos entre essas artistas, né? E agora, no doutorado, eu quero retornar, né? A esse tecido, é claro que, de alguma forma, eu vou me manter, né? Vou agora, vou buscar mais profundamente a questão dos estilemas, das escolas, materiais usados pelas quadrinistas, né? Aquelas minúcias que pertencem a mídia, né? Dos quadrinhos, eu vou focar bastante nisso, né? Na narrativa, na narrativa que é feita ali, mas eu não quero me afastar da questão das redes, porque essas redes, elas dizem muito sobre as mulheres, né? Sobre essa resistência mulheril, né? E também dizem muito sobre sobre a mulher negra, né? Sobre essa rede de apoio que a gente tece e convida outras a tecer e fazer parte, fazer parte e se proteger, né? Eu acho que é isso, gente. Olha, eu não sei se eu bati o tempo ou se eu ultrapassei, para fazer desculpas. Aqui está o meu contato, Nathalie Costa, online set. Falar nisso, eu sou quadrinista e ilustradora também, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada no meu trabalho, está lá. Esse é o meu e-mail, saiu aqui com N maiús, como no começo. E é isso, obrigada por assistir, muito obrigada, pessoal, por conseguirem me encaixar aqui, tá bom? Vem aqui no chat, pergunta para a professora Conceição. Impressão minha ou a princesa Cavaleiro teve alguma influência dos três mosqueteiros? Eu acho que a pergunta é para mim. Pois é. Eu vou dizer que eu não faço ideia. Para a Valéria, é para a Valéria. Eu não faço ideia. Estou tentando selecionar aqui. acho que talvez seria para a Valéria também, do Stefano, né? Qual seria o conceito das guerreiras mágicas de... Para a Valéria. Para a Valéria, né? De novo, repetindo. Qual seria o conceito das guerreiras mágicas de... Earth? Gente, eu sempre vou jogar para o inglês, tá? Não sei se você pronuncia assim. Eu, assim, eu não entendo porque conceito... Conceito em que sentido? Porque a gente está falando de gênero e sexualidade, assim, eu acredito que nenhuma das duas questões, pelo que eu me recordo da história do mangá, do anime, foi tratada... Porque eu peguei carona na questão de A Princesa Cavaleiro. Aí eu resolvi falar de outro mangachonjo. Eu peguei carona. Mas, assim, acho que em rei-arte a Clamp não discute nem gênero nem sexualidade. Em Sakura, eu vi que você colocou no chat, apresenta, porque nós temos, e o Kito e o irmão da Sakura são efetivamente um casal, isso é canônico, mas em rei-arte eu acredito que elas não toquem na questão, não. Não percebo. Na verdade, uma pergunta minha para a professora Valéria, aproveitando, sobre a questão da Sailor Moon. Eu me lembro que lá, uma época, a animação se tornou muito famosa aqui no Brasil, assim como Os Cavaleiros dos Odírios. Eles ajudaram, essas animações ajudaram, eu acredito, ampliar esse mercado a diretores de mangá. Eu sou um deles que eu entrei, eu comecei a ler mangá através dos animes. E a minha pergunta, na verdade, é o seguinte, uma das críticas que a gente encontra, eu sou do contexto estadunidense, só para vocês poderem entender a minha pergunta. Nos Estados Unidos há críticas constantes em relação aos mangás. Um é pela questão, né, a política, outra é pela questão financeira, é uma competição bem forte, eles querem que os seus comic books entrem, sejam mais lidos aí nessa cultura, principalmente do Japão. Muitas vezes, eles não têm, eles não encontram esse mercado. Então, são várias questões. Entretanto, tem um ponto, uma crítica que eles vêm fazendo que me faz me questionar. É o seguinte, como que os japoneses veem essa questão da sexualização das personagens femininas nos mangás. Para os Estados Unidos, eles atacam diretamente nesse ponto, criticando, e eu acredito que eles têm várias críticas relevantes. Entretanto, sobre a perspectiva do Japão, eu não tenho. então, essa vai ser minha pergunta. Eles, esse mercado japonês, eles veem algum tipo de sexualização dessas personagens no mangá? Ou não? É uma questão mais cultural? Ou se já estamos tendo alguns questionamentos incipientes? Então, essa seria a minha pergunta. No caso japonês, tomando por aquilo que eu acompanho, até por conta das discussões que são importadas do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, nós temos as editoras um pouco mais atentas a certas questões. Então, até porque a discussão ela extrapola o material audiovisual e ela entra na própria discussão, no caso japonês, do aumento de crimes de assédios contra adolescentes, contra crianças, que é muito pouco se comparado com outros, mas que para e que muitas vezes vai se ver a conexão entre aquilo que a mídia apresenta, o mangá, o anime, os games, etc., e como as pessoas muitas vezes trazem isso para a realidade. Então, assim, as revistas elas têm códigos próprios de controle. E esses códigos de controle, eles acabam funcionando, mas não funcionam da mesma forma que funcionariam no Ocidente. Então, certamente se pegar uma revista, sei lá, de meados da década de 1990, seja uma Shonen Jump, ou seja uma revista Shoujo, sei lá, Shocome, que eu usei a cara, e comparar com essa revista hoje, muito provavelmente vai se ter muito menos sexualização de personagens no caso dos meninos ou do mostrar o sexo em si ou a atividade sexual no caso das revistas femininas do que se tinha na década de 1990. Houve uma espécie de controle e no caso das revistas femininas, que eu posso falar melhor, esse material que agora, que antes saía impresso, não sai mais. Ele vai estar na internet. Então, se você quer ter acesso ao mesmo tipo de história que você tinha lá em meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, você vai procurar na revista que está saindo lá na internet. Na revista impressa, você teve uma diminuição considerável do que seria esse apelo sexual. No caso das revistas para garotos, há um certo controle, mas que os padrões ocidentais continuam muito altos. Agora, o que está sendo discutido no Japão em termos legais, que tem a ver com essa discussão mais ampla, é o aumento da idade de consentimento de 13 anos para 16 anos. Isso é uma discussão atual. Pode ser que não passe, mas as prefeituras japonesas, algumas já têm leis que são mais rígidas. Então, quer dizer, são discussões sexualização, exposição do corpo, a questão, no caso, das crianças mesmo, como elas são representadas no mangá, mas, assim, o Ocidente, ele é muito mais tolerante com a questão da violência do que com a questão do sexo. E aí a gente tem que avaliar questões de ordem cultural, liberdade criativa dos autores, mas não é qualquer coisa que sai em qualquer revista, isso é, e muitas vezes, como a gente consome no Ocidente a obra já publicada, a obra isolada, a gente não tem como perceber isso como isso fica evidente por lá. Ou, por exemplo, consumir materiais dos anos 1980, 1990, e hoje você já reviu algumas dessas questões, não apareceria mais ou não apareceria da mesma maneira, assim, deveria dizer. Isso aí se atendeu, atendeu? Sim, sim, muito obrigado. São pontos interessantes. Carlos, posso dar uma pequena observação sobre essa questão dos Estados Unidos? Sim, sim. Impressão minha ou os surpresos do tio Sam estão com inveja do mangá? Porque o problema, tudo bem que a crítica é válida, mas o problema é que os Estados Unidos têm telhado de vidro. Por acaso, Hollywood não é extremamente criticável? E até mesmo os US Comics de certa forma também? Tudo bem que a crítica ao mangá é válida, mas também que tem que ver a sua própria produção antes de criticar o outro também, concorda? É, no caso, sim, pela minha perspectiva, né? Os americanos são extremamente capitalistas. E está acontecendo algo hoje que eles demoraram muito tempo para enfrentar, que é o quê? O multiculturalismo. Com muitas décadas era quase impossível os próprios estadunidenses consumirem obras de arte de outros lugares. Era muito difícil. Eles focavam muito na produção deles. Só que, com a abertura de vários acordos econômicos que vêm sendo feitos, eles liberaram. E, em relação ao acordo dos Estados Unidos e do Japão, eles abriram as portas para o consumo de animes e mangás. Então, a gente vê, nesses últimos dois anos, nós estamos percebendo, por exemplo, vários animes japoneses estão entre os filmes mais assistidos nos cinemas dos Estados Unidos. e o consumo no mangá também explodiu lá. Então, eles estão muito preocupados com essa questão. Sim, um ponto é esse conflito comercial. Entretanto, o que eu acho que é positivo dos Estados Unidos é o seguinte, eles sempre tentam, tentam, tá, gente, ver os dois lados. E uma das minhas críticas de um dos intercâmbios que eu fiz é exatamente esse. Ok, vocês estão falando várias críticas que são relevantes. A over-sexualization, né, ela é real. Mas eu não tinha ninguém sobre a perspectiva do Japão para comentar até que ponto é a cultura, até que ponto eles percebem como sexualização e até que ponto eles já estão refletindo e talvez até limitando algumas questões. A professora Valéria explanou muito bem, eu agradeço aí a professora Valéria pela contribuição. para fechar esse assunto, dizem que por causa do advento do mangá nos Estados Unidos, a quantidade de sobrinhas do Tio Sam, estadunidense, né, é uma gíria, a quantidade de sobrinhas do Tio Sam que frequentam as comic shops é enorme, isso por causa do mangá, algo que os ios comic não as proporcionaram. bom, mas fechando aqui assunto, eu acho tudo bem que é construtivo criticar o mangá, mas os sobrinhos do Tio Sam também tem que fazer uma autocrítica, tipo, Hollywood também tem seus pecados, os nossos comics também tem nossos pecados, não é? Yes, my friend, né? Concorda? Isso, inclusive de plágio. É bom criticar, mas também é bom se autocriticar. Inclusive de plágio. Há vários processos atualmente nos Estados Unidos em relação a isso. O que eu posso falar assim mais da perspectiva dos críticos, assim, na hora eu sou todo ouvidos, mas quando acabam as reuniões, eu sempre rio de alguns pontos, porque eles estão desesperados. Assim, nessa área eles estão desesperados, porque eles não têm esse costume de trabalho. Eles falam muito sobre multiculturalismo, eles falam bastante, entenderam muito essa questão, mas na prática até que ponto eles realmente são multiculturales, né? E agora que eles estão sentindo essa questão, eles estão desesperados, eles estão realmente fazendo essa autocrítica, né? Tanto que eles estão abrindo mais espaço, inclusive disponibilizando bolsas de intercâmbio para a área de literatura, porque eles estavam muito limitados. Só que é paradoxal porque os Estados Unidos é uma fusão de várias etnias, essa ironia é de querem criticar multiculturalismo. Não é um país europeu, eles esquecem disso, eles não são europeus, não é um país europeu. É, são pontos. Bem, gente, passando, obrigado aí pelos comentários, Stefano, e pela explicação da professora Valéria. Eu vou passar, então, agora para a professora Nathalie, acho que temos um espaço para mais duas perguntas e a gente finaliza, ok? Bem, professora Nathalie, tem uma pergunta que talvez eu até possa te auxiliar, é um pouco ampla, é do Stefano também, vamos lá. Os Estados Unidos foram um país que tiveram as primeiras autoras negras? Bom, se vamos falar de autoras negras sindicalizadas, nós temos, sim, nos Estados Unidos, temos a Jackie Worms, por exemplo, que ela é uma das primeiras, alguns falam que é a primeira, mas falar que é primeiro é tudo muito difícil, que a gente não sabe, de repente surge outra pessoa, mas tem mais a Jackie Worms, ela inclusive ganhou o prêmio Will Eisley, eu sempre esqueço como é que se pronuncia, e ela começou a publicar quadrinhos lá pela década de 30, lá em 1930 e pouco ela já estava produzindo quadrinhos, através do, publicando através do Pittsburgh Courrier, que era um jornal, um jornal mantido, distribuído para as pessoas, mantido pelas pessoas negras, distribuídos, totalmente produzidos pelas pessoas negras para as pessoas negras da região de Pittsburgh. Ela tinha um personagem dela chamado Tort Brawl, essa personagem ela retornou na década de 1960 e os assuntos eram assuntos que hoje em dia seriam considerados bastante, nossa, até polêmicos, que não são muito tratados, ela falava sobre a questão da racialidade, falava também sobre a poluição e o uso e o uso de determinadas, de determinadas coisas nas produções industriais que porruíam, a personagem dela viajava pelo mundo todo, então você tinha uma mulher ali que seria uma mulher totalmente atípica para aquela época da década de 50, de 1950. então a Jackie Holmes é uma personagem que eu trago como uma das primeiras que a gente pode dizer que é uma das primeiras mulheres a produzirem e publicarem de forma sindicalizada, mas agora independente, deve existir muito mais gente, muito mais mulheres ali produzindo. Espero ter respondido. muito obrigado a todas, gostaria de agradecer a contribuição da professora Nathalie, da professora Natânia, Conceição e Valéria pelas explanações, foram incríveis. tesour fi 4 2 west 0 3 4 4 5 0 0 Transcrição e Legendas Pedro Negri